Ei, salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Somos começando agora mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida. E aqui como de normal... Rapaziada, olha essa lua. Olha essa lua. Hoje tem um sol, até que apareceu, parou uma nuvezinha aqui, mas hoje tem um sol para cada morador da Flórida, cara. Está muito quente, eu nem sei, mas hoje está com cara de uns 33 graus aqui, cara. Muito quente, você toma banho, daqui a pouquinho tem... Você fica suado de novo, você toma banho, fica suado de novo, você toma banho, fica suado de novo, é assim, cara. Esse aqui é o meu condomínio, rapaziada, o condomínio que eu moro, bem tranquilo, bem tranquilo. Aí tem, olha, mais um vizinho aí parando aí na... Hello? Parando aí na placa de stop. Todo mundo tem que parar aqui, tá, rapaziada? Na placa de stop. Galerinha bonita! Então, olha, hoje o nosso vídeo... O tema do nosso vídeo de hoje é por que eu fiz o meu processo de EB2NW sozinho? Por que que eu fiz, hein? Tem que ter um motivo, né? Na verdade, tem dois motivos. Eu vou contar agora aqui para você. Quer saber quais são esses dois motivos? Então, vem comigo! Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi que eu estava ali, naquela ânsia ali, já tinha uns dois anos, olhando EB2NW, olhando processo para vir legal para os Estados Unidos. Aí olhava EB3. Pô, EB3 é muito ruim. Por que EB3 você tem que ficar com o seu sponsor, não sei quantos anos, lá do contrato e tal. E seu camarada não te trata bem. Se o cara não gostar de você, ou qualquer coisa desse tipo assim, você não consegue depois o green card. Então, você tem que aceitar tudo do cara. Você tem que ficar lá com o cara. Então, opa! Fiquei analisando outras coisas. E aí, conheci o EB2NW. E aí, rapaziada, qual foi o primeiro motivo? Nossa, não estou aguentando nem abrir o olho. O sol está aqui em cima. Qual foi o primeiro motivo? O primeiro motivo, rapaziada, foi o seguinte, quando você vai tomar uma decisão de fazer um processo como esse, na verdade, você procura na internet, Instagram, Google, você procura saber quem são aquelas pessoas que fazem esse processo, né? E aí, você procurando essas pessoas, você encontra quem primeiro? Os escritórios que mais investem em propaganda, né? Por coincidência ou não, são aqueles que cobram mais alto. 20, 25, 30 mil dólares. Uma horinha ali, 200 dólares para falar com você que você é elegível ou não. E aí, você chega nesses caras. Quando você chega nesses caras, você... Aquela... Parece que você está falando com... Aquele, né? Tá, vou até pular essa parte que eu ia falar. Mas tudo bem. Aí, quando você chega nesses caras, eles vão e agendam para você. Você tem que pagar. Alguns cobram um preço mais baixo, outros cobram um preço mais alto. Tem... Tem advogado aí que cobra 400 dólares aqui da Flórida. Advogado brasileiro cobra 400 dólares aqui da Flórida e cobra 25 a 30 mil dólares de acordo com o seu perfil. Se você é aquele... For um cara mais devagar de grana, 25. Se você... Ele vê que você é um camarada potencial, opa! Ele cobra 30 mil dólares para fazer o seu processo. Mais de 100 mil reais. Sendo você elegível ou não. E outra coisa, ele não te garante nada, tá? Ninguém pode te garantir nada porque isso é discricionário ao oficial de migração. Então, nem eu, nem eu, ninguém pode te garantir nada. Mas você tem ali os critérios que você precisa ser elegível a eles, né? Então, tem essa questão que te direciona. Só que pode ser que por trás ali tem alguma coisa que nem você que está fazendo o processo você sabe. Alguma coisa que eles identificam na pessoa e eles acham que aquela pessoa ali sei lá, não tem um interesse nacional sobre aquele CPF, sobre aquela pessoa. Mas vamos lá. E aí você procura esses advogados desses grandes escritórios e eles cobram 20, 30, 25 mil dólares. Então, assim, o tema desse vídeo é por que eu fiz sozinho? Esse foi o primeiro motivo. Porque é muito caro pagar 20, 25, 30 mil dólares. Não dá. Não dá por mais que você tenta por mais uma sombrinha e o sol, as nuvens estão me ajudando um pouquinho agora. Então, assim, por mais que você tenta não... Como é que eu posso dizer assim? Por mais que você imagina assim, aí eu sei que Estados Unidos é muito bom. Aí eu sei que Estados Unidos, que os Estados Unidos vai valer a pena, o que eu vou investir lá, tal, aquele negócio todo. ah, eu sei que eu vou trabalhar, vou recuperar isso lá, que lá eu vou ganhar em dólar, tal. Cara, mas você vender seu carro, você penhorar sua casa, você tirar talvez aquele conforto ali que você tinha guardado há anos ali, naquela poupança, você tem que desfazer para fazer um processo como esse, que é discricionário. A oficial de imigração, cara, na boa, não vale a pena. Entendeu? Pagar mais de 100 mil reais, não vale a pena. Então, assim, é a minha opinião, tá, gente? Não sou dono da verdade, é a minha opinião. Acho que é muito dinheiro. Foi por isso que eu, naquele momento ali, foi um dos motivos que fez com que eu começasse a pensar em uma outra forma, em um outro jeito de conseguir esse visto. Então, ali naquele momento ali, eu pensei, cara, não tem como. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou ter que vender carro. Na verdade, vou confessar para vocês que eu cheguei até a pensar nessa hipótese. Cheguei a avançar uma conversa para, sim, iniciar esse visto junto com, já pensando assim, né? Cara, eu vou entrar numa dívida. Já pensando assim, cara, eu vou arriscar. Cara, essa é a oportunidade. Pô, se eu sou elegível, eu vou encarar. Já pensando assim, eu até cheguei a marcar com o escritório e tal, que negócio todo. Mas, a gente sempre fica naquele pezinho atrás, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a avançar a conversa com um escritório que na época me cobrou, acho que foi 16 mil dólares, aí eu pensei em vender meu carro e tal, aquele negócio todo, pegar o empréstimo e tal. Não é um videozinho que eu soltei aí, foi exatamente aquilo ali, é uma história real que eu estava pensando em fazer. Tem um lá no meu Instagram, eu coloquei lá eu fazendo uma ligação para o SIS, para o site aqui para a imigração americana. Se você não viu, dá um pulinho lá que você vai ver. Está nos stories lá, você consegue ver. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fiquei pensando, né? Se essa seria uma boa decisão mesmo para me fazer. então, quando eu comecei a avançar com os caras, eles não tinham prazo para mim, eles não tinham prazo, se era em dois meses, se era em três meses, eles tinham tanto processo, mas tanto processo para fazer, que eu fiquei imaginando, falei, rapaz, os caras não têm, eles não me garantiram o processo em mais ou menos uns três meses, por quê? Porque o meu segundo motivo já é linkado a isso, porque o meu filho ia completar 21 anos, eu tinha que protocolar o processo mais ou menos em três meses, três meses e meio. Então, eu precisava logo que a pessoa, a empresa que se comprometesse que eu viesse a fazer, né? O contrato com eles, tal, se comprometesse nisso comigo, né? Se comprometesse em me dar naquele prazo de três meses. E aí, eu não consegui. Os outros eram muito mais caros, né? Então, eu falei, cara, eu já não tenho dinheiro para pagar esse valor todo. E ainda por cima, eles não prometem para mim que vão me entregar em três meses. Então, eu fiquei sem saber o que ia fazer. Aí, foi, então, que é importante, olha aqui o céu, o céu azulzinho, cara, olha que coisa linda, olha a nuvem que está em cima aí, rapaziada, olha. A nuvem que está em cima da minha cabeça aqui. Então, aí foi, foi nesse momento que eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu já ouvi falar de pessoas que fizeram, aplicaram sozinho, sem advogado. Não precisa ter advogado para fazer esse processo em nenhum momento do processo. Você pode fazer, sim, o processo self-petition, né? Fazer sozinho. e aí, eu comecei a me aprofundar, me aprofundar e fiz o meu processo e hoje eu estou aqui, morando nos Estados Unidos, morando aqui em Orlando, na Flórida e curtindo um pouquinho desse momento especial que a gente está vivendo aqui. Então, o que eu quero falar para você, rapaziada, para vocês aí do Brasil que pensam, que sonham em vir para cá? Vocês, com certeza, vocês devem ter motivos como eu tive. Eu tive dois, né? Um em cada outro. Um foi a questão do advogado, né? Que era muito caro e fez eu refletir, não tinha como. E o outro foi quando o meu filho ia completar 21 anos e se eu demorasse um pouco mais, não ia dar tempo. Não ia dar tempo, ele ia completar 21 anos. E pensa bem, eu vim para cá com minha esposa, com meu filho, com minha filha e deixar meu filho no Brasil não faz sentido nenhum. Então, assim, resolvi tomar coragem e aplicar sozinho. E hoje eu estou aqui. Estou aqui e hoje, pessoal, para quem não sabe, a gente tem, a gente criou, né? Depois desse tempo todinho aí, esses dois anos estudando com a EB2NW, depois desses três meses focados fazendo o processo, a gente, né? A gente virou uma espécie assim de, de, como é que eu posso dizer assim? não tem quando você, você está tanto, com tanto foco naquilo ali e tudo quando a pessoa fala sobre aquilo, você absorve e você já sabe e você já entende por quê? Porque você fez na prática. então, aí você tira a conclusão, né? Do que você achar melhor. Então, rapaziada, a partir disso aí, depois que nós chegamos aqui, a gente criou a RP Consultoria e a gente está dando consultoria aí para várias, várias pessoas e vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó, com preço justo, tá? Com preço justo. Então, assim, você pode ir lá no Instagram e me chamar lá no direct, direct do Instagram. Meu Instagram é pessoal, né? Então, assim, e você pode também me chamar no WhatsApp, é um WhatsApp do Brasil que eu vou deixar aqui, ó, no link aqui, vou deixar aqui, logo aqui no vídeo, aqui para você ter a oportunidade aí de já ver, já me chamar e a gente bater o papo. Rapaziada, eu não cobro para dizer para vocês se você é elegível ou não, né? Porém, assim, se você, você vai ter que mandar para mim o seu, o seu, o seu currículo, e dali através do seu currículo ali que eu vou ter uma noção exatamente assim de, de, olhando, né? Um pouquinho, mas é legal depois disso aí a gente bater um papo, um vídeo, né? Ao vivo e aí a gente se aprofundar muito mais para a gente ter a certeza que você tem sim possibilidade de ter visto EB2NW e sim, cara, ter a certeza que você é elegível. Então, tudo isso é um processo, tudo isso é um passo a passo que a gente acaba fazendo essa consultoria aqui. Nós não cobramos nada, é claro, né rapaziada? Hoje, eu preciso fazer um diferencial. Então, meu diferencial é esse, é falar com vocês, eu faço questão de falar com vocês, de conversar com vocês, eu mesmo, tá? Eu mesmo, nesse primeiro momento, depois sim, depois nós temos advogado, depois nós temos assessoria da empresa que vai tocar algumas coisas com você, mas de início sou eu mesmo que faço essa consultoria e essa conversa com você, tirando todas as suas dúvidas. Então rapaziada, esses foram os dois motivos, os dois motivos que me fizeram a fazer esse processo sozinho. Eu tenho certeza que você aí tem seus motivos que são diferentes do que o meu. Então deixa aqui nos comentários quais são os seus motivos que de repente possa fazer, te dar aquele ânimo para que você possa vir fazer o visto EB2NW sozinho rapaziada, esse processo todo sozinho. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu cobro o preço justo, a empresa cobra o preço justo, mas é muito legal, cara, quando eu fico sabendo que ele ou ela está fazendo o processo sozinho, está aplicando sozinho, está correndo atrás e assim, é claro, a gente fica feliz porque a gente consegue entender que aquela pessoa passou por um processo parecido que o meu. Eu fico assim pensando, pô, as dificuldades que eu tive, porém talvez eles tiveram de uma outra forma, de um outro modelo, ok? Então rapaziada, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram também, rogerinho, underline, pinheiro, e logo, 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 logo nós teremos mais novidades para vocês que eu vou falar nos próximos vídeos, ok? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau!